Milho verde, milho verde Ai, milho verde, milho verde Ai, milho verde, mas a noca A sombra de um milho verde Ai, a sombra de um milho verde Ai, namorei uma cachoba Daran, daran, dan, dan, dan Daran, dan, dan, dan Milho verde, milho verde Ai, milho verde, milho verde Ai, milho verde, milho verde Daran, dan, 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 dan A sombra de um milho verde Ai, a sombra de um milho verde Ai, namorei uma cachoba Daran, dan, dan, dan Daran, dan, dan, dan Onde é que será? Oras de uma folha humilha. E o mundo é humilhoso. E aí está no lugar. Funes para o ca pool. E aí está no lugar. Então quando enhai o que você abre ele serei? Oi!